Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado no distrito de Vila Nova Floresta, zona rural de Governador Valadares. De acordo com a Polícia Militar, o Wesley Cândido Costa, de 20 anos, estava desaparecido. E a Alessandra Garcia está chegando aqui para contar desse caso. Foi aqui em Vila Nova Floresta. Boa tarde. A informação, Alessandra, por favor. Boa tarde, Nico. Boa tarde para todo mundo que está aqui conosco, iniciando essa semana muito bem informado. Nico, então, conforme as informações do boletim de ocorrências, o Wesley Cândido Costa, de 20 anos, estava desaparecido já há alguns dias. O corpo dele foi encontrado nu e em estado avançado de decomposição no final da manhã de ontem, domingo. Inclusive, os militares contaram que foram acionados depois que pessoas ali da região perceberam muitos urubus voando ali naquela localidade, sendo que ali não há animais, né? Então, aí, eles desconfiaram de que poderia ter alguma coisa estranha. E, realmente, a desconfiança desses moradores fez sentido e o corpo do Wesley foi encontrado. O pai da vítima fez um reconhecimento do corpo e disse que o filho estava envolvido com drogas. Os populares disseram para os policiais que teriam visto um homem andando ali pela localidade, pelas ruas do distrito, e que esse homem estava com as roupas da vítima. Os criminosos continuam sendo procurados, Nico. Estão na rural. Estão na rural. Estão aqui, ó. Vila Nova Floresta Antiga Paca, né? Vila Nova Floresta Antiga Paca, né?